Em 1993, o mundo estava em um período de transição, marcado por eventos significativos em diversas áreas, e na música, especificamente no rock, não foi diferente. O grunge estava todo vapor, assim como as bandas de hard rock. Já o heavy metal estava tentando se adaptar ao mercado, assim surgindo a ascensão das bandas brasileiras como Angra e Sepultura. E nesse vídeo, vou mostrar pra vocês como foi o ano de 1993 na história do rock e metal. Então, só bora! Sejam muito bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato e só tenho dois recados para dar, que é bem rápido e indolor. Então, tenha paciência. O primeiro é o de sempre. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ajuda a gente a atingir a marca de 40 mil inscritos. E também peça o seu like para mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante e assim lhe entrega para mais pessoas. Bom, o outro recado é uma indicação de banda que já falei em um outro vídeo, mas vale a pena reforçar, que no caso é o Castellica. Castellica é uma banda brasileira que tem como gêneros um misto de heavy metal, poor metal e um pouquinho de prog metal. Uma baita banda, confira! Bom, vou deixar o vídeo dos caras aqui no card. Confira também as redes sociais e o trabalho deles nas plataformas digitais. E lembre-se, apoie o cenário underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, bora pro vídeo! Como é de costume, primeiro vou contextualizar o ano de 1993 com alguns acontecimentos históricos. Foi nesse ano que a Tchecoslováquia se dividiu, dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. Em 26 de fevereiro de 1993, ocorreu um atentado ao World Trade Center, onde uma bomba foi detonada na garagem subterrânea, resultando em 6 mortes e centenas de feridos. O que foi, digamos, um prelúdio, um aviso para o que viria pior anos mais tarde, em 2001. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, foi em 1993 que morreu o meu xará, o narco traficante Pablo Escobar. Um salve aí pra quem curte a série Narcos. E por falar em série, na cultura pop tivemos a estreia de Mortal Kombat nos consoles e também a estreia de Jurassic Park nos cinemas. Pra mim, um dos melhores filmes já feitos e atemporal. Esse filme não envelhece. E no Brasil teve a estreia do programa infantil TV Colosso na Rede Globo e a moeda brasileira passa a se chamar Cruzeiro Real, que seria a transição para o real, a moeda da atualidade. Agora na música. Bom, foi nesse ano que nos despedimos do eterno Frank Zappa. Ele faleceu em 4 de dezembro, vítima de câncer de próstata. Mais um que se vai por câncer, né? Além dessa perda, o ano foi marcado pelas saídas de Bruce Dixon no Iron Maiden e Michael Kiske no Halloween. Lembrando que já fiz biografias do Iron Maiden e Halloween aqui no canal e recomendo muito você assistir. E por falar em música então, vamos falar dos discos lançados no ano de 1993. E como de costume, vou começar a falar dos lançamentos nacionais. Como por exemplo, o disco de estreia do Gabriel Pensador. Mas só fui comemorar, a multidão me viu e começou a festejar. Os Garotos Podres lançaram o disco Canções para Ninar, disco bem bom por sinal. Garotos Podres é uma baita banda que vale a pena a audição para quem curte punk rock nacional. E por falar em punk rock nacional, a Pleb Rude lançou o clássico Mais Raiva Do Que Medo, um baita disco. Bom, agora já como uma banda veterana, os Titãs lançaram o clássico Titanomaquia, um disco peculiar e bem bom. E por falar em veteranos, a Rita Lee lançou mais um disco também auto-intitulado. E ele ficou conhecido pelo hit Todas as Mulheres do Mundo, com um clipe muito bem produzido. E na pegada de vocal feminino, temos a vampira Paula Toller, a banda que de abelha lançou o disco Lê Lê Lê. Marcado pelo hit Eu Tive Um Sonho. E o Legião Urbana lançou um dos melhores álbuns do ano de 1993, com o disco O Descobrimento do Brasil. Marcado pelo hit Perfeição, uma das melhores músicas não só da banda, mas sim do rock nacional. Renato Russo era um compositor diferenciado, queira você ou não. E por falar em perfeição, foi no ano de 1993 que o Sepultura lançou um disco perfeito. O fodástico Chaos AD, que se consolidou de vez no cenário internacional. Aqui, gente, é o puro suco do ápice da banda. Isso aqui é bom demais. Bom, e por falar em Sepultura, lembrando que na introdução do vídeo eu falei também do Angra. Ele lançou o seu álbum de estreia, o clássico Angel's Cry, que já vem com uma pedrada. O hit Carry On, mostrando o poder vocal do saudoso André Matos. Bom, já que entramos no assunto de Sepultura e Angra, vamos falar dos discos fora do Brasil. Começando com a banda japonesa X-Japan, que lançou um disco curioso de apenas uma faixa, chamada Art of Life, de 29 minutos. E os veteranos dos Ramones lançaram o disco Acid Eaters. E por falar em Ramones, falamos também de Punk. E por falar de Punk, temos o Bad Religion. Lançou o álbum Recept of Hate. E os intermináveis, Linear Skinner, lançaram o disco The Last Rebel. Esse disco é muito bom, mas nada que tem aqui pra destacar. E o Power Thrill Hush lançou o álbum Counterparts. E que disco, amigos, PQP. Eu acho que ele deveria ser mais reconhecido, mas é um baita disco. Ele vem com o hit, o Nobody's Hero. E por falar em disco PQP, temos também o Tears for Fears. Lançou o clássico Elemental. E a banda Accept deu um ar da graça com o disco Object Overheard. E a banda de Trash Metal, Antrax, lançou o disco Sound of White Nose. Explorando temas sobre tecnologia, o U2 lançou o clássico Zoropa. E a banda britânica Slow Dive, lançou o disco Soul Black. E a banda Tool, lançou o disco de estreia chamado Undertow. Que recebeu ótimas críticas. E a banda Type of Negative, lançou o terceiro álbum, chamado Blood Kisses. E a banda Morphine lançou o Curry for Pain, onde tem o sucesso Thursday. E a banda Manic Street Preachers, formada no País de Gales, lançou o disco God Against the Soul. Quem lançou o disco também no ano de 1993, foi a banda Burn, com o seu disco Modern Life is Brubish. E mais uma banda de rock alternativo, lançou o disco novo. E no caso, foi a banda Coating Crows. E também a banda Cranberries, lançou o disco no ano de 1993. Mais uma banda de rock alternativo. E olha quem temos aqui, o nosso arroz de festa, dessa série de vídeos sobre anos do rock e metal. Por falar nisso, você já assistiu os outros episódios? Fica a dica, viu? Bom, o David Bohr, que apareceu nos outros demais episódios, também vai aparecer nesse vídeo. Ele lançou, em 1993, o álbum Black Tie, White Nose. E o nosso saudoso, Mitch Love, lançou a continuação do seu clássico disco, Better Out of Hell. O Depeche Mode, lançou um dos melhores discos da banda, e do ano de 1993. Que no caso, foi o clássico disco, Sound of Fate and the Fortune. E o Duran Duran, lançou o seu disco auto-intitulado. Bom, quando falamos de começo dos anos 90, também falamos de Guns N' Roses, é impossível não citá-los. E eles lançaram o modesto álbum de cover de Spaghetti Accident, um dos últimos respiros da sua era clássica. E o Lenny Kravitz lançou o seu terceiro álbum, Are You Gonna Go My Way? Que teve como sucesso a faixa título. E a clássica banda de funk metal, Living Color, lançou o álbum Stain, sendo mais pesado até então. E a cantora norte-americana Liz Farr, lançou o seu álbum de estreia, e também de maior sucesso, o disco Exide in Gerville. E a grandiosa banda de Purple lançou, em 1993, o álbum de Petro Reyes One. Na minha opinião, uma das capas mais bonitas da banda, com destaques para a música Enia, que também é uma das minhas prediletas. E a banda Melvins, responsável por influenciar o Nirvana em outras bandas grunge, principalmente o próprio Kurt Cobain, lançou o seu quinto álbum de estúdio. E a banda Radiohead, lançou o disco Pablo Roney, que contém alguns hits, como a música Creep. E ainda na mesma pegada, temos a banda The Smashing Pumpkins, lançou um clássico no hard rock, o disco Sam's Dream. Bom, quando falamos de 1993, falamos de Grunge. Se tem Grunge, tem Pearl Jam, que lançou o álbum Versus, para cumprir a difícil missão de, pelo menos, chegar perto do seu disco de estreia, que foi um sucesso absoluto. E foi no ano de 1993, que o Nirvana lançou uma obra-prima, chamada Inútero. Muitos considerando como o melhor disco da banda, em conjunto da obra, em termos de composição, em termos de ordem das músicas e da própria capa. Eu compartilho dessa opinião. E por último, mas não menos importante, para mim, o melhor disco do ano de 1993, superando até mesmo o do Nirvana, temos o Aerosmith com o disco Get A Grip, com 7 singles e todos foram sucessos instantâneos, se tornando hits da banda. E sim, esse disco do Aerosmith é um dos melhores do ano de 1993, para mim o melhor. Muitos fãs reclamam, falam que não tem nada a ver com os outros demais discos do Aerosmith, mas enfim, para mim a banda se aventurou em uma nova pegada e deu muito certo. Graças a esse disco, muita gente passou a conhecer a banda, queira você ou não. E é com esse disco que eu encerro esse vídeo. Bom, então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e caso esqueci de mencionar algum álbum ou um fato, peço desculpas e deixe aí nos comentários. Novamente, peço para você se inscrever no canal e deixe o like para fortalecer e deixar esse vídeo mais relevante na plataforma. Não esqueçam de conferir os demais episódios dos outros anos que eu fiz, por exemplo, 1961, 1980, 1999, enfim. Tem demais anos, também pretendo fazer de outros anos, então deixa aí nos comentários qual ano você quer que eu faça. Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho